Podemos enviar até cinco resumos, por exemplo, se for enviado três resumos. Posso indicar um deles que vamos apresentar em vídeo e outros dois indicar que vamos apresentar... Ou é resumo, você submete o resumo. Se você quiser se apresentar, ou você escolhe vídeo, ou você escolhe editor. Já é o Google, já foi respondido. Resumo tem que ser enviado separadamente.